É claro que todas as ações que envolvem a preparação da festa, elas são super importantes. Mas se você me perguntar qual a que eu considero a mais importante de todas, com toda certeza eu vou dizer que é o atendimento. A diferença de um atendimento emocional, de um atendimento diferenciado, é que vai trazer um grande diferencial para o cliente fechar a festa com você. E é por isso que eu bato tanto na tecla da necessidade de você buscar um atendimento presencial. Atendimento por WhatsApp ou por mídias sociais é atendimento meramente especulatório. No mundo das festas nós vendemos sonhos, vendemos realização. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é encantar o nosso cliente. E para eu encantar eu tenho que gerar uma conexão. E essa conexão é claro que ela é muito mais intensa quando eu estou olho no olho, quando a gente está ali compartilhando emoções, quando a gente está juntos sonhando com o mesmo objetivo. Então eu considero o atendimento primordial para você ter cada vez mais um número maior de orçamentos sendo convertidos em contrato. Encante o seu cliente desde o primeiro momento em que ele entrar em contato com você. E você vai ver que aos poucos o número de fechamento de festas vai aumentando dia a dia em virtude de um atendimento super diferenciado que você vai prestar daqui para frente.